MÚSICA 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 Tem anjos de Deus aqui dentro hoje E eu peço agora Deus colocando anjos Ao bloco da própria Silva É uma presença grande Hoje aqui nesse lugar Prolevamos a mão De glória pra Jeová Abra a glória, a sede de mim Levante a sua mãe A glória da glória Senhor da glória Deus Senhor da glória O bloco da glória Quinta glória Ele foi mandado a glória Olha tudo aí Proque do anjo Tem um trabalhado em Deus aqui muito forte Mas a igreja precisa entrar em unidade Hoje em que deve Alguém disse que essa regia não daria certo Mas Deus enxerrou o primeiro e a truque E a porta da revelação vai se abrir nesse lugar Ele corre a sede E é fácil a nossa sede A igreja Que tem um sonho E tem um sonho Que tem um sonho Que tem um sonho Que tem um sonho A sede A sede Essa espada Essa espada Hoje aqui Olha a vida da minha espada A CIDADE NO BRASIL 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 Sem retorno Pois é, pois o meu marido Agora meu filho faleceu E aí o meu filho vai seguir Eu olhava com ele Mas precisa da segunda E o meu querido Pode me encerrar Não deixaram a luz de Jesus Perdão, não deixaram a luz Mas Poder me encerrar Não sabes E não chegam a mais Querem me encerrar Canta foca E aí o seu coração está bem com ele Ele se diz E aí o seu coração E assim o seu coração Vai lá E hoje ele vai falar Com você E aí o seu coração 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 está bem com ele E aí o seu coração está bem difícil E aí o seu coração está bem difícil Levanta O que é isso? 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 O que é isso?